Música 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 Goeiedag, 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 goeiedavond, goeiedavond iedereen Met barodi, met dakwaditide, in a nepa na nepa ta ta Obiaf, obiaf, gadof, gadof, confort, confort, chimanfoo, chimanfoo, cabrafoo, cabrafoo, provefoo, provefee That is Kinovient, obiafman Kinovient E na program Akonfo na Visani Tevetak Akonfo na Visani da beteken Vi na Akonfo, Akonfo na you You na, you ka, you ka na you, pra nasisa So, tite barua bigyo di Me baralas ma odi lespeki grani Met ba de konfo, fo unu, anga la lespeki na nga sakafasi Dide teka ten, fo charo kontide, fe sa radio, a TV, a telephone Foko achi a program Akonfo na Visani, pra nasisa Tide wotak abra bakro Bakro, amda say de, pra nasisa Dat na, waw den Konfo sa echari furu, furu problemat di wala malap Ma fos mi kodoro Mi wabar es ma la pena serana, wabigyo di la pena para Koroni ni keri, serama kabo Brokopondo si paliwini Drita Beche Kona Haladesmana Latour pasi, Rangu pasi Pomboyta pasi, Quikres, Tukoms Sonipois Alas ma la pena iwanika Para Maribou Me baru wabigyo di Tide tapasone baka na disi Asiket khut yab Mi no sabi, sa dat day tide En asiket khut ka fara is fin on Twitter April, bransisa Na sume baralese ma pena Franschiana Seline Miki si boskopu Les pikigrani Peronika Langa minu takangai Mawotaki En Alas ma sante na Europa Me baru wabigyo di na in Nelankondre Belgia Swala Groninga Ytre Wageninga Bembre Walas ma na pe Samino Kani Leili Stad Hilversum Alas ma na pe na ini And um Arnhem Alway Alas ma na pe na pe In a better way From Nederland Me baru na pe Wabigyo di Ang ala Les pikig Nangas Sakafasi En alas ma na pe na Belgia Parang Orlando Odi Odi Grain Les pikig Pasi And Patrick Kadlins Ami notak Olang ateng Odi Odi Les pikig Grani Nangas Sakafasi And Awe Sukwo Tapetam Frank Frank Da pe Bayo Langa mga bayo Notaki Bayo Da pe Odi Odi And alas ma Pe Mills Marigate Mikisi Bosko Po Grani Les pikig Pasi Odi Odi And Mills De Rapena In Belki Da pe Absolu Sa Go Belki Go Soso Soso Mar Odi Odi Da pe Wala Malapena In Sela Kodre And Tide Mepers Tel As Mas Aba Fiyar Oso De Afro Pedag Anga Tide U Dring U Nyang U Smoko Sa U Ano Marwan Na Sada Ti You No Me Batu Gala E Pa Marwan Smoko Datayu E Pa Sikare Che Smoko Datayu Mar U Sawabunde Les pikig Grani Nangas Sakafasi En Alas Mas Siki Wana Oso U Ko Sesi Baka Of Na At So Ko Sesi Baka Na Oso Naren Lobby Wan Foon U Dring U Dresi Walam Malam Dring Dresi Wakti Sikuno Wakti Tad Siki Dorda Wakti Dresi Of Ti Wan Samp Sera Woon No Wakti Baka Yuf Foon In Sani En Alas Mas Sanchare Lobby Wan Wana Sabana Mi E Kondilero Ala Mala Nga Les pikig Nga Sakafasi Mi Be Abbi To Dede Ina Pamiri Alas Sani Akte Derevni Grani Di Ala De Kondilans Samikisi Les pikig Grani Nga Sakafasi Me Z Min Sabe Ufusabi A radio Station Disi A Kov Na Sani Is Bola Ima Fira To It Kho Kho A Teng A Sani Yel Teng Niti And It's Free Mo Sen Sani Mi Sen Abba Fou Bust Don Lo De Want Ano Det Up And Right Them But Dwan To Sani A Te Kho Teng Mab Sisa Tid Sond Baka Na Fira Tweta Samitaki Bah April Oddi Oddi Les pik Grani Sano Zeng Sani De Demata Sani De Is Sabit Teng Teng Ano So So Búsi Búsi Abbi Sani Ivers Teng Allah Presi Abbi Sani 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 At Sani 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 Abba Di Bete LJ Abba 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 Sani Eles não foram mais riqueza. Não, não. Se não está fora fora� designa120. Não, não é confiça dessas. Quer dizer, diz assim, não é que tem nada. E eles usam lá � palavra para dentista. E chorimbando a fazer misma forma. Não, não é confiça dessa. Designa ser uma como fã. Designa ser uma coisa e outra. credit Swi. Des��ca. Pero é muito friça. Se não faz maravá. Podem, sobrevivem a vida Você adorou você Pasta Justo, por exemplo Eu quero saber Que Como amém Eu quero saber Mas não é uma coisa Mais não é isso Mas, irmãos Agora Você está Ainda assim Eu estou Para Ваo Você está Você está ado Que eu disse Eu tenho Você está Eu tenho E Eu 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 Porque mim aqui é o branco. O branco é bem reducing o branco. Que permite estar em casa querendo. Isso significa que tentamos voltar em casa. Ok. Coisa nessa? Quando eu vou escrever aqui vamos lá primeiro vamos nós vamos química aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar... Algo Ziel makeira, tudo. Vamos lá. Não vou De manhã te praxe Tá aqui de mamel Libi Sma Libi Sma Nanata ta Vem aqui Asma e for Wai de Tá aqui Sma Não vai Obia mamaro Obia be De Obia be De Bivo 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 Libi Sma You na Kouvo You tro You kouvo Gotiki Wantra Sani Pedest Mas Tá Bivo Be Go Demet A Bivo 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 Katipo Pedest Ingi Be Go De Ingi Be Gawet Matata Ito E Sabi Sons Legis Sons Mê Tak Sand Land Mo Fode No Sabe 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 Také Ma Brancisa Datta An PC Sami Takti De Brancisa Lobby Sle Bribita Puyo Bribita Puyo Sle Bribita Puyo Bribita Sabe Di Di Akra Ti En Sende Kouvo Kon Dijo En Sabe Pot De Kouvo Fou Fou Bac Lay Nga Yoka Fou Y Anyone Meki A Broco We Praxer We Libis Mek Mek Broco Yeah Sabe Meki Sabe Broco Nga Mek Libis Sabe Nga 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 Sabe 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 Yuu En In A Grontapu Tapa Libis Sante Sontan Waka Sante 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 Yuu Chari Sabe Gou Waka So Bikas Sante Sante Iki Sibos Kompu Ngo Waka Shep Pikita Kino Goso Da Yuu Sabe Chari Go And So Libis Chari Sabe Gou Insani That Tere Doro Tere San Pesan Ang Dere Bigi Kosko Ong Ong Dena Pase Sante Sante Wani Maki Sese Sese Dere Gou Waka If Sante And Dati Na Wank Bigi Sane Sa Epsa Mindri Wile Libis Sema E Yuu Pemence So Abi Asani Zitaki Ou Lobi Kos Sese Sese Ou Wansan Sese Ma At Kato Niso Men Sese 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 Wile Bisma Abi Sese Nuno Abun Nga Ogri Abun Nga Ogri De In Wile Bisma And Wile Bisma De Sese Nga Mou Gloc Fue Gra Bite Kina Ogri Tup Tate Tapo Om Dati A Ogri De So Mak Fue Tek Ma Fue Broka Odi A Ogri Ano K Mak Laka Ni 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 Ano K Mak Laka Brasi Sa Hile Malit Abun Tranga Fue Veni Abun Pasi Langa I Fostam Brasi Sa Abun Langa Jounou Da Ona Pa Pasi Sese 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 Joun Po O Joun Po Sese 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 O Sese 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 a 5 e 88% da stop, da mango dor warning que isso vaiрипassar. Tá bonioso? D buy-me o sanador o igual que eles Você não deve fazer isso antes de fazer isso antes de fazer isso, antes de fazer isso depois. Então, você tem que fazer isso antes de fazer isso aqui. Um, Kathleen Quando você está na Belga Dê-me que Não é 90% É o que você está na vida Não é 100% Não é 100% Não é 100% Não é 100% Não é me E eu não estou na vida Porque se você está na vida Ouva E se você está na vida Ouva Se você está na vida Você está na minha vida Você está na vida Porque a da vida Você está aqui Ainda eu Eu meus, si eu estou na própria vida Eu estou na Mercê Eu estou na vida Mas você não sabe Você está na vida Ela não está falando Mas você está na vida Ela está em uma vida Study schön aqui olhe o meu amigo, a minha câmera.. eu te avou... eu te avou nada.. eu te avou nada... eu te avou nada e a me te avou nada... eu te avou algo com você primeiro... eu te avou nada... eu te avou nada... eu te avou nada... Ou a konvoi, sonho te anua, ou bia sonho te a konfê ba da pep Ma de wane, de yere ven E na sanfou yere An a ji, an a dou Awa tou sa ni bi kadesma Sa ta ki abi konvoi de tapo, ton pran, si sa De ne tegis ma sot konvoi da de tapo Sot sa ne ba da de tapo, evan, ou bia, ma misere fa Vi li bisman, ton pran, si sa Ou lo ba sanis ta ki, ou bia Alte tu e tak abra, obia, 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 obia Ti gaw an obia ma Yo, an obia li se a ba ya yi tapo, an dis da yi tapo Ou ki brana si sa Ma de ne konvoi de ji ta ki sot obia Enda do kote yi ta ki wo seta obia fuyo Manan, fou mek, ita bi ta konsan brana si sa Ou kon direk abra tapo, abrak moutori sa, ou jitide Ou jit, mi ji ful baklou touro, ma dide wo go Enda k abra baklou I sa basa an to brana si sa Ou alo konre de, ou an brana beskrivi ta ki baklou nou de I so an presi, fer kita pa karakwe reze Na smachakon Baklou te alase Lek fa ya ala konvo alase A so ya bi baklou alase Mala baklou, na wako vosa yu kan Meslite snea snea, fuk cha reko snea snea Ini alobi kon snea so da yu kan kore So da yu kan sabi sa wani And a wansan yu sab sabi sa wani yi gen Ou kayu Na lek te abi wan chinegre yi gen So yu kan kute yi gen A chio libya ou lobi Alale isi sa wako Asada chok o jisukru sa ni Yen gen suukru sa ni Mar You abi for skill under so tu Yabi tuzo baklou kompoten so Yabu baklou sa li bis mai chakon imbere Yabu baklou sa de Indiyan pranasi Aba alibi ditaymi na baklou ni na pranasi So may taki Baklou ni na bose Baklou ni na overton Baklou ni na reso Pranasi sa Ad de ki Sa li bis mai A manipulasi sa li bis mai E pot in li bis mai De aksis revi ova Wan li bis mai taksa nangade mo vo En di no sabi De na wan go den ki De wan tek naman sa de yere You nou kan taki baklou ni na bose You nou kan tak baklou ni na overton You nou kan tak baklou ni na berse But you nou kan tak baklou ni na brokopode You nou kan tak baklou ni na sipaleweni You nou kan takasana ti Om dati Nana tata Pot da la santa pa groun Tapu ala so se Ala so fasi Ala presi Ano tak tak yino chek Ano tak tak yino yere Ano tak ano dape Ano tak nou yere Tisha bata pou asma Man de Wan son te son te Koye jampi ma yo Praksera Wa kromato Fwa disilatima E nou sabta Talala La baklou yere Ba dape De no kataka ano de Lee nou kan tak a Vek lou kan tak Spikali pota Bon Baklou ni na De no De no Spikali Den De yorka Dem Den De kromati Dan Pukutu pota Bon O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? they take me, they make me go do so, they make me go so, one day you come on, you brought up them. That's my phone day. And that is not the day that you saw on the back of the day. And that will be this man no sabi, my mama, my mama, tataji ah, bakuri si ah, makti dati fudu dati. Fudu dati, om da say the brother and sister. Na legpa na tataji ah, komati takiam fedji te sani ya waka michu amkrimi yu pasi te sani, leka aleba. Na sona na tataji ah, bakuri disi ah, makti fudu sa amusu tu, ah, makti disi. Ma jeng, bunanga ogri tu. And iniwa konvo, ah, bakuri si sabi isa idu, idu bunang, idu ogri. I fudu sa amura si sabi. Mar, wili bisman, we den ki taki, de wanset, abra, de wanset tak abra hokri, bakuri hokri. De wansan na fudu stand abra bakuri. De wansan na, tena, wans bakuri se baray e de. En tena sa abra bakuri, de wansak alasos sani. Wans bakuri to, two bol bakuri mi, de wansan de, anga de wansan libi sma go teki. De wansan libi sma go teki, de meki sweri, angen. De meki sweri, angen, fudu tegen, meki wan, wan, wansetake wan kontrakt. Tek wan kontrakt, mekara doudo kontrakt. Na wan dede kontrakt. En kara, lalala dede kiri. Wan a kontrakt dati, o broko wan ten. En na, unu lek libi sma, sa go teki, o broka kontrakt dati. An a bakuri o broke, na unu. Om dan se lebransi sa, om sa wansani jis, in a bakuri tori disi. De go, mi non sa fade go teke, bika no it mi go teki bakuri, no it mo go teki bakuri to. Mi no go teke. Wis omen sa mi wan ni, ma lasani ta pa gron, tapu san na gron, tap sane. En mi na big guy, mi no heb ser top, mi no greedy. Ma de wansan go teke, mi ne, mi ne, mi ne fade taken. Mi ne koshouno, ou mach. Esu, na ou ege par, na ou ege pleg, ou mach go du date. Bika dalam nan atata poten dape, datum go, ou kan go teken. Fou dou sa wansani doanen. Fou teyen sa wans, meka dou djewdo. Ma om sabi tewe go teken, a contract sa je sleutelangin, ef june kon, na lat a contract si, ga je probleem hebben. En daarom, tak ki tide van de dag, go doro, go doro, jabi furus ma, furu, furu famiri, abibam ma probleem. On da sa e de, mama, papa, grandma, disi tak ki non tegi de, tak ki, ey, wanda yu, e wanda dape, wanda so. Ma son ten, son ten, wisi a mama, papa, grandpa, nan tegi yu, bakro abib wansani, a lobi kominiseer, a lobi taki, a lobi mekis ma sabi dat ade, a wei se kait, na leki wan piki nengre, te isi wan piki nenda wa andaye, a lobi tak ii, a lobi tak ii, a lobi tak ii, so abakro de. And so na, an dak, a persis, a sel de an dak, a sel de sa nisa, wani libi, wani piki nengre e du, na bakro de sa e du. Temp sa ni. Yere loli ni oso, so le isi e, shere loli so, so le isi e, yere paten na ki, so le isi e, yera lwa ka loktu, so le isi e, yere firwa sa i, sa i fesi, so le isi e firwa sa i, te i se e waka nga, so le isi e, wansan e waka fesi. So le isi, moro vuru, yere, e, favi, e, John, nou konan pe ara. A son ek takana, wii libi saman, a son ek komuniser. Ma son te, son te vi, non sabi, non sabi tak ii. Nan bakro, en mw te, wansan brafu, ala nek tra konvo, ala nek tra konvo, nan bakro isi de, open lak, en nan tra bi pe yu de, nan nan tra bi fa, neti of at dere dating, aman isi e, tak konne, yesi, en aman is na, enen se konvo, se e, tak ka yesi, gowon, pri ye ye re. Kho ye ye re. Denk pa met tak, so ye ye re. Hey John, fokka, yon mwora pe ara. Hey John, isha manda pe to. Luk ban ye, luk ban ye. Mwui lak. Ma la son te, son te, yu lek libi saman, huh? De, ma ya, de, 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 europeane, sa me, gafan sa, se se ek, sou gehek, dat de, 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 sa, alasani. Dat do, na, ki, spoiti, de, du, alasosani. Ok, so, anvite, te, ves, mwkoreen, lausani, dan de, jen, ta, tu, tu, e, yi, si, yi, so, ma da pe, e, si, y, a, y, 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 isso aí eles vão conseguir isso, eles vão usar isso. Que briliano Então, o Ferdes, tem manipulado e a negatividade de os homens, o Ferdes, Um exemplo, quando você tem uma palestra de homens que tem os homens, O meu amigo amore, E você é um prazer, Você é um prazer, e ele vai ficar com os homens, Você é um prazer, E aí, você é um prazer, E aí, você não é um prazer, Mas não para toda a vida, sem ser voltado. Não meus meus amigos. Não era uma tentativa. Ele dormiu com uma place de banheiro, e aí ela vai aqui então. Quando eles ficam lá, ela dorme com um pouquinho. Aí atrás, ela dorme! Não! Agora você está achando isso. Nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá! Eu tenho um tempo, que eu sempre sei lá, não é assim isso. Como vocês sabem, vocês sabem da nenaim Comunicação feche primeiro Da linha do pé Do pé de boca É que vão lá para uma sombra Vocês vão láuz Eles fazem a conversa Eles vão lá para melhor fazer uma sombra Até mesmo que não levanta Você lembra de voz Ei, brother A isso é uma coisa do que eu não sei... Ei, é só isso. Por isso. Vem dizer que não se devia fazer assim, não que você não se fosse. Não sei. Mas se deve fazer isso, não se deve levar. Não se deve levar. E por isso, o problema é que vai fazer isso que você não se deve. A problem take starting Taki defrede Defrrede Fu waka miti na bakro Masse de frede waka mita bakro Wisa bakro Em abib Em abib Em abib Em abib Behogri Tava waka Em abib Em abib Em susa Embala e koko Então, ela diz, ah, brother Waktiara, Of, factory, Wak Catiaara, Porqueimientos de manter uma exileira. Ela diz, ah, Waktiara, E nego Sara, Música. Música. Se vier e hoje, Você vai fazer p squishu Baby Nau. Nós dizemos, Nós vamos fazer pós irate, Nós vamos fazer pós irate, Nós vamos fazer氣, Nós vamos fazer pós irolescitas, E mine drisopi leki lau E mine smoko marwana leki lau E non go te emi Koukou breg Disi waka disi waka nau lau Mine waka shabi shabi Yishifamde Da so na komunikasi A so you mouste yen Taki Fa you wan chari En fa a mouste chari you But if you no do dati Ou do de sem Don sani Mekare don sani Saber de em fosi Basi besore Fudo Wala na you Na lekibise Lekwameta ke bakale Kwan chinegre Te a chinegre konguro I mou sa Ati mou sabi Sa anna bun Sa anna bun Sa anna bun Sa anna makdou E sa anna makdou Na so you mouste Na so ye waka na nga bakro So ye mou So ye bakale E moutey kou nou blanansisa Dem bagro Sa wili bi sama Chako yi Bire Son ten Son ten Son ten Cha wang bigi Fou kakon Mindri den Kon Tra kon 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 On On Da say De kon Bo Ben De bi vo Da you You know Waka Tra wang Waka kon 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 Da wang Yeri Bigi Jugo Jugo En On Stan Beka Wak Son ten Anna son ten Mise Siki Siki Ad Hatifuru Alasos Sane Persana You Sote No Masribi Sote Sote So So Faya Inibikas Sonte Sonte Abakro Wan porque se foi ENSO 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 Mas de infirita aqui, um kami, porque infirita aqui, a mi wakon, bom, tori. Mas de sabi, anabasi, konvá basi, nanatata basi. E you sabi, trou trou, taki, anabasi, ino da ino kopre basi, já so. E me sabi, pressi. De sabi, adati, da manga, you can, tron, boom, tron, lobi, switi basi, you sormi, say, you sormi, de trako, vode, wala, mala, warmi baka, Jimmy. Ma te ide, fu, dekontaki, wanpre basi, da waboy, wan problema. E mi no, meka san, pesa mo, aksina, natata fu, pulyo, pumi. Da manga, yun no, makro deri, apasi, disi. Wada, natata, potimi, pasi. Ma, bikasi, fami, richa, yuko, da mi no, kantro, yu, da mi, hori, yu. Wa, um, sabi, wansani, bransi, sa, te, chapa, kru, kwen, abere, yu, non, ka, puse, gwe. E vi, problem, pou, se, gwa, mama, problem, o, jiyo. La, 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 problem, o, jiyo. En, problem, san, you, pra, bi, no, an, li, abi. En, son, 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 abere, son, son, ten, en, fetigye. Tansabita, kismay, sou, kwen, Tansabita, kabere, souke. En, son, ten, son, te, ev, as, sabbe, abe, nou, abre, go, nan, wantra, wank, wank, yu, kan, abra, a, konvou, dati, di, wantra, famiri. Dan, en, konvou, se, kan, abre, go, di, wantras, man, abak, lousa, y, go, teki. Ma, son, ten, fano, wank, 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 son, son, nan, bakro, lati, a, famiri, go, teki, fuj, me, a, famiri, ka, fezi, me, ka, bere, ka, fezi, me, ka, bere, ko, abisa, de, mousa, abi, ma, son, ten, son, ten, pe, a, pasif, a, fosi, basi, wank, sen, go, ma, da, e, longgo, kibela, smarate, e, longgo, kibela, smarate, that, is, man, smarasa, padde, na, famiri, dat, go, suku, de, pralas, so, to, pray, alas, so, pray, de, je, drid, be, pro, alas, wase, was, alas, so, sani, wane, su, ke, wane, wane, yere, sonte, sonte, abe, sabi, dat, akadou, chinsani, fwo, yep, abe, so, so, fwo, yep, abe, abe, do, lous, sence, makandano, yep, makandema, ane, dubbigi, sani, so, so, fwo, yep, abe, chinsan, wane, da, e, roko, saman, nan, den, trakovo, inabere, you, understand, den, roko, saman, den, trakovo, inabere, vw, yep, a famiri, da, sonten, sonten, a famiri, e, le, sman, yere, tak, wak, konvon, obiade, inabere, wan, sonten, sman, takawan, obiade, manan, obiade, bakro, la, sonten, de, may, prak, se, takawan, obiade, wala, obiade, du, dis, du, alasane, e, dade, souke, dade, lalala bakro dati tok, omekitaki, omekitaki, a helpap abeade dati, abi, olok, tem tak olok, feti ou feti, nou, o, 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 help, help this up, that up, isabitok, o, chalaw, sakwinde, edde, tak, e, dis, dis, du, datangayou, alasosane, chako, dat, te, yere, brana, takangan, brana, san, ne, takangan, sa, san, ne, takangan, brana, man, takangan, chi, pan, takangan, chi, alasosane, dis, afu, fabere, de, afu, afu, longwa, ke, afu, des, afu, efetete, van, de, wanko, sabi, de, wanko, abe, re, baklou, dis, de, wanko, abe, abe, si, sa, de, takangan, obi, sa, de, de, ki, da, lati, dan, dan, pran, si, sa, 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 ten, des, ma, fo, si, te, de, be, roko, te, de, be, dou, sali, de, ne, be, te, de, pe, pe, no, me, koshita, ki, sa, de, de, te, de, on, te, welebe, saman, wala, ma, the, div, te, yabibu, yagri, 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 de, 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 makik, te, samit, an, assad, debi, sir, om, that, say, assad, the, abe, 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 kade, calde, one, 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 biggie, problem, jabere, well, kota, ki, abe, guna, E aí, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Onde a gente que se abatia De não beca a lei de que faça Na eng Onde a gente que se abatia Na war 2 Na manipulação Na ogromô Salimismo É que se abatia De que a gente se abatia Mas não sei que a gente se abatia De que se abatia Você não tem uma coisa� 37 anos N dt鍾ando N australiano N哥muna Nós não tem que ficar a própria Nós não tem que ficar aqui Nós não tem que ficar aqui Nós não tem que ficar aqui Somos seus também, a de plano Somos seus bloco Somos seus bloco Mas éilo que eles foram Quando a gente auss loco Bên cá Abidinho De teigi Taki Abidão lá soto com fo Lúcu Vilebizma Vete ki Essesi sa trago e teigo Devo sabe do Vete ka aban ti to Aban te ple Adi mi ererruviari Adi mi ererruviari Mano nego suku vc Asso se der Playen, playen, playen Madi mi ererruviari Ta emil tiquén Ta enilpipe Pas bígín Asso se der Bakrú Takrú bakrú Takrú bakrú Eh, seeing de Vei e teigran takrú bakrú Fusõide pa merengu And se der Bárangasiza Viner do. Mata contanta pu na ISA. Alas, ma wani, ISA. Alas, ma wani, ISA. Você não vai me falar ISA. Você dizia, É a Jambin, eu não vou falar a Jambri. E não foi te mando. E ela, e ela, e ela, e ela para ir, ela é, ela, e ela para ir, ela ir, e você pode ir. Piá, será que ela ela é? Piá, ela é? pô pia salati moco perdi brimo po será de brides ogre será de bricotia de ala de alas o sali saide cd sorriso de sali sisa mandou e cdnante também que só da cadetsu não é? não é? não é? A cabra já passificada e o urbano caindo e a cabra não vai fazer não é? não é? não, não é? não E aí o pessoal, você diz aqui, ai meu Ivan! Yau, meu boli! Ai miabo! Minha, jembi, jembi, jembi! Certo, confiante. Não, eu não vou falei para mim. Não, não vou, vou filma. Não, não vou. Não, não vou. Ficou! Tentei não, fico. Ficou! Não me desculpa, não foi louco. Ei Anderson, meu irmão, agradeço para a gente, quer dizer, eu não estou louco. Eu falo de novo! Não sei que você está fazendo isso! Mas eu falo que não é acromante! 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 Porque... Isso é muito bom! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Eu falo que não, Marco. Eu falo que não estou aqui! Isso é muito bom! Isso é que eu acredito que não é meu conditionnel! Eu falo que não é. Eu falo da Time to ver. O Dr. Elas estavam siliconando E ela não formou Eu falo na casa Noorno Eu não soube I am Stellen Está tão bonita, não, 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 não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Brasileiro me em lá, você está dizendo Brasileiro teigou ela A salteiro, a tabu A foca desse, a foca desse A salteiro, eu não posso A gente não pode ajudar ele o começo de quando ele um 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 Ano anbo sanne. Ano anbo san sreve, sreve. Amda se rebran si san. Motei go trou. Ef abakro de so. Dotei ke alakoum vô de so. Alakoum vô abi a negativitei de si. Amda se rebran si san. Komei lo gosan yi go. Amda se re. Doc. Jad. Amda se rebran si san. Sabi wantaki. Wui. Libi sama. Ou abi. Wansani inu ede. San soun ten soun ten. Wè denki. Taki. Ya. Mana so ouyereng. Mana so ade. Ou na so oubya man taki wat amus sabi. Dawe akse sreve taki. Akse sreve taki. Soumana oubya man. Evna wan. Ekto oubya. Sa nanan tata senkon jen. Takateki evna wan. San sa go teki. Sa go meki. Taki. En. E karik oubya. Wano kou. Son prena si. De man go meki bakro. Kon meki sweri. To. Yo abi. Na yoka tu. Sa libizma. Ana bakro wwa. Son man. Libizma yon praksenta ki. Libizma yon go teki. So so bakro. Fou dusani. Fou chako loko. Ala. No. A yoka den. Sa de gwa sabana yon go teki. Iwustam Bransisa. A yoka den. Sa libizma. Ego teki. Na sabana. E chako. Fou. Pleitaki de. Yroko. Angas yoka den man. E yurutaki den man. Iduroko. Iwustam Bransisa. Darong um sabitaki. Te isi wan obyasa man. Son ten. Wansma se kare. Obyasa man. Yonan obyasa man. Son ten abi yoka. Abi. Son ten na lade tuwa abi. Yoka nga bakro. Son ten sota. Nga wanyolka nga bakro de abi. Son ten na mamari abi. Because son ten sota. Bakro sa de abi. E sushweli sa de abi. Bakro no. Wans duroko mo no. Wans du deoglisan sa de du. Sade wans meka bakro ko du. Ante kwa 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 kwa. Takie. Dere go te kwa atra wang. Wans de wans komik. Wans de wans komik. So isi de wans kom. Tranga tranga tranga. Mana es of. Es of. Bekaren wang. Wans law sa ni. Wans law sa ni. Wans moro bigi. Kounou yo poti. E poti nou tap de chifu yo. Le gran pikifu yo. Iwans tabran siza. Wans mo jowans ane. Iwans bikasi. Soz me prak seri ta ki. E mi blanago teki wans bakro. Mi zoyine. No yinon zoyine. Yon zoyine abe rati. Yon blanago teke. Na de chifen. O abi problema. Na de chifen mous kon. Ko sabi sang. E kosa. Ma everywhere you like. Brother of siza. Go me. Go me ki sweri. Nang abakro ni siza. E go teki. Da yu deyine to. Da yu deyine. I was done. Mate yon no go me. Nangasay yo brother e do. Of yo sa e do. Of yo grandma o dis e do. No yo brother. Yo brother e sa e do. Of yo nek e do. You know deyine. I nangasay yo. E dan o bransi sa. Dapena abigi. Forwa lo se. Afol abigi. Manipelasi e siza. So zonay prakseri. Yon. A bransi e do so. Dan o so te so te. Te yen si brana. Of siza. Of nek. De wang fasi. Of. Isabi ta ki e. Asasa de do. Wansa beisek se. Na wang sanisan. No. No. Kansan. Gowon. Wana. I nangasay yo. Abi. Disi e so. Korte teit. En. Yon. Rokofu. Fevi. Baati. Ma. Yon. Spend. Dri honderd. Daisen. Dri honderd. Pardon. Komi. Yon. Ina ma. Shi yo. Brother. Ibrale. 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 Mekwan. Dusun. Malade. Shi. Ibrale. Ispend. Fevi. Dusun. Team. Dusun. Abi. Abi. Dati. Ma. Isabi ya. Elokofu. Wan. Dusun. Da. Yu. Kansabi tak. Eh. Wan. Mama. Jugu. Jugu. Dew. An. Problem. De. Fesem. . Da. Yu. Mi. Na. Mi. Nangon. E ninguém estávando com porque você quer dizer o meu cométimo Iverstand E tem praia e praia Poucai de of intertwining Iverstand Mas Se você vai Se você vai Vamos dar um trabalho Vem 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 Se você vai Se você vai Se você vai Se você vai L tirar Se você vai Se você Se você Se você Se você Se você deixar tritinho, e se as, para que não tinha, você piquei, quando chega, você chega, nada que você sabe, se você não consegue, se você não consegue, se você, você ogre, você pega, você pega, é como você pega, se eu lembra, se vocêaaaa, se você não consegue, se vocêằng, não se sabe também, viva também, se vocêg re, acciou foto a chuka going you they'll go main and a chuka o comic comic one lei they'll go me okay one day who are you a pre this year that would you want to be fear also here and ma'am will sum up DC that would gain someone sunny but if you know anything of y'all have to test my y'lobi and that the game of reki pa they were making grandma of y'all making ma chayu gonna in a sandisi and so my son pa I said a you picking ya back row of y'all yoka and a sandati now biggie a phala xani sang a picking a go in a big a piki no sabi save sa a piki no sabi a piki no sabi a tere xani say sa chin fa na fouching a pa sa de ki piki nenge kade fa kade bifou a piki kagor on tapu tadina ma bere a gramofa me me ki mou fo ba na nga bakrofa yorka wanda bakro yorka taki ekonomika jiyo me so me sani se mi kan jis so 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 ma luka tinsanda pey na bere fuyo im jime ya mou kweken ene tak seri dene tak seri ma na seri ye seri piki mou kweka piki monte ka piki lati mou kweken nons pa mou kweken ma im du so 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 mous po sa so mous po sa dan nons pa lasa na waka bou mou luka piki bou ena bakro luka piki bountu ma apiki noun sabi apiki noun sabi sa opon sa apiki noun sabi sa ipon sa tad apiki ya grokon stebi gitaka noun sabi diz nan noun sabi adape a komunikasi noun wanda bakro le souko komunikasi man alibi sama nan sabi dan sante sante apiki lati nou evo a famili pe aben fan friend a ou dou mou eba ogri ne de o teke vudu da tchinda tito a tchinda ton du ogri o dekwai o ogri o feti ala so sani o fuluka de tou o show lay mande don ikidon kise wanta bakro o ye penta men an pasidat o waka a pasidat o waka eb abakro dati a wansane leeri fudu ogri sani fudu san san den san mous dou en a dapé nan djuku djugu eko dapé a probleme eksa kako dapé yeshi dapé yeshi ta tanga deiti de ala so sante de ou mas ma manengre trawanda law ma oso trawanda strafu a ta bakro so lisa bakro ou ta ki meka gwa strafu ma is versta pa mi mwa orishfa no du re senegwe ma sotel sotel essese ya a eluso e mek alasam sa a du alasani e meka pikirati dringi nyalai ala so sane e meka pikirati ma pikirati anu sabi ta ki na bakro e waka nangy na bakro meka du alasani sotel de sabi man denon sabi man denon sabi fugo omangin denon man gwa famiri bika famiri ey gwa ker ki famiri ala so sani te de kota ya mino sabi noti adadeye le famiri la chila ti e bruya apikirati bruya asisa late bruya abradi sa te bruya anu sabi samdu masala ti na kon usole sinan wan laulosa ni wan anusole somtenso ala le sinan laulosa ni im duja bakro im achi so ta wan wanyanyan jen wanyanyan jen wanyanyan jen wanyanyan so ta ta ki mojiwa pri ochara moniko meki pri adesan dati wan bakro moro furai axi salibis ma chak kon bere jisang wan solisa wakro le solisa lakotak ya mi asi aw sa go tekni ben diso duso duso solisa moro furai lei na yun teta yele no mino sab sa yun basi sa go tek yun ma luku tida na dis modi because dis mi wanyanyi eme axi ales piki te ke anu apkaz anu asani ote ke and i bigi skol tak luku mined du so mined du so even star solisa wamek frep solisa wamek la wamek atibro luku mote go sani yu chinto yu chine me chime isho fon dje 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 foment dje foment ma bako luna kato lati of lome mofo yalala blablabla 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As coisas mais informações, eles estão na descrição de seu canal. Eles estão na descrição e nos comentários. traindo o medo e vai se empolga ephora ebora? você vai ter uma frase esta a gente Deus te abençoe a minha conta Deus te abençoe agora você não pode falar em uma casa a gente se sente e você vai fazer conta você vai vir aqui ela vai vir aqui eles estão passando não estão passando Se apresenta. Se apresenta o pessoal. Estávamos com a cruz. Estávamos com a cruz. Para tudo. Estávamos com a cruz. Comédia. Comédia, brother. And�. Se atres de trabalhar com a cruz. Não farei por mais... Não ofrena a gente. Você e fala assim assim. Olha isso. Unha tudo aqui Unha tudo lá Eu Minha 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 Então Vou Pode entrar Vou A Eu Me lavo Me kondusam du A kontaki a kobari Me kobari Ivers down Ta kongkoro Da yekru dange Ma ina go bari go kru dange No no Yo kiss mamma problem Wado kiss you And don't laugh you Lefami is done laughing Na lezoz do lukumi da u laugh me Te mi go kiss a tibrom Wadatama bagulutam Eluza ap chinele O no sabu kinele Ma la so kinele E du sa ne So so ap an ta Da la inez Aye mi kise mi kise mi kise O jima sukru sa ne Wad me bakri Rolos letta pa grom So mga pa De klai sa tis So re lalabla grom Pop 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 Naki wapisiti Ma ino kato wang bakro Na wang hetra sotsan na pe Wang konvo Im sabifa y waka miteng Im sabifa Ye waka miti Wang konvo bakro So te kan waka kon Dou grim Grima yi yu dou O taki I wan tongon Aka tak ingi Aka tak O tak ingi Ang apoku Ang akomanti Mano ala de wortu So wortu Taki da o Broken candy I wan sot Hetra sotsan sa ameki Sa ameki A dape Yulek libisama Leki obya Ko poteson Ano libisama Obya O shita ki e Mhmm I chapsa na pe ba Ma yu san Nan abi Wa obya itape Of yu san Akonvo sa yu abi Neman so yu san Tak lukuna So wansara Pe wan sote Sote De fami tak alte I ni wakonvo Akonvo En i ni wakonvo Abi sabi Nan wakonvo No desana abi Sabi Da evi yu ko Vokab kaderu ko Sa na pano Datata Ano da pe yara Ano kromantira Panopuku Ano ingi Da yu sabi Mala te ino sabi Deo parceri Ena wang ingi Ano komantan Ano wang poku Ano wang du ma Kamana Ano wang du E chek E wori u For the chek E kori u Pransisa E kori u Ano manisi Sabi Fukori Ma wote yu Wasa bransisa Unu sa abi San sabi Taki De konfura Ti de inabere Unom frede Unom lonjen Un Grabe kon En brasa den Brasa den En jide tangi Wis ane balay tapo Mal nuit in yu Kosi na wambak Kosi wambakro Wis ano den yu Bere Wis infamili No go teki Men sabi bakro De in yu Ina 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 Pransisa Maden Dede Waka Na Liki Vala Konfura Waka Waka Lasey Hangade Yoka Waka So Bakro Waka Waka Lasey Waka 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 Taki takru Abrawan trawa Sa abidisi Sa abidati Mas you no sabi seide You no sabi seide Asama e waka so Chabi chabi You no sabi seide Alibisma e dry low tu tapa doti E lolo tapa doti Ma inafu par che poti jiren Ma no go tak sansa You no sabi En dati na wa sansa Vibra ranga si sa lo bitu Ha ina de sansa le famili fe go teke Ha ina isa Isabi a famili fe Isabi suma go teka bakro Isabi suma go teka yorka Isabi peya komanti mo po You no sabi Then tapu imo fo Tantiri Everstone And Donaldson te sote Si sa de pusana alibisma De access service Ofa Sadis dubaka Wadadad Sadis dubaka A de lausa le takangan de mo fo So telibisma e taksanan mo fo E biki Te e biki taksanan mo fo Da Oloye e biki di ki Di trawang Ou trawang fado goyle En dati na wa mamma problem Branga si sa A wa mamma problem Sa Ou isabi e vile Gribi seman Oum sabi taki Oum dwe Inibere Yabbi bakro An atrobi pey mo po Wanda e If you no wana bakro E de yon Tek no wanko Forza Na sata senkoji De yon De yon Taki Non mi no wandisi Mi no wandate Ma yon Kata ki na ti Wanda dati E chayu E jate poti Ta papasi Wishye gwa ker ki Wishye a mosli Li chayu a henduz Wala malana I na kheis Le ko wero Oude Wwe groanye Wwe libanye Wwe sribanye Vestabra si sa An atrobi An atrobi Faye luku Na l'exabra Taki Yo kaita Sabana Yo kane Ta Nero kanodadero si No mamma Malaw san atak Dapé An A wansansan Nome taki Wanda Wala malana Yoka Wala malana Konvo Wano Da sabana To Of uda sabana Ope kimi Uda sabana Hed chayis Tere kerk Hed chayis Wih Na chayis To udele Sa ne taki Hed chayis Kata Nero Fad Nero Fad Nero An Se Taki To A chayis Demano Tabubba Gwedapas Ego na Fad Lanto Tabubba Gwedapas Ego Agwa Sabana Ma chayis Tere kayao O go a la mala me begu brana si sa O go kure eti de angoos refi Tak sa brana kino ou taki Sa mikapur oiteng Komi go baka ta Afrika kondre Komi go baka ta India Ta China Ta Indonesia Wami wano luku sa brana itaki Mi wano sap tru tru Sai na de world tu sa brana estak tide Eva sa de Com a essa ideia Manipulação de furo 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 manipulação de essa E brilha furo A Stuxa as marcas Me pergunte so preso Da será na Bepala pente As marcas É o qual O que é o que é 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 O que é O que é É o que é Nel Duo De novo De novo Altaque É O que é O que é O que é O que é É E , . . . . Pois não stere o que vocês achamos em parbalagem Vocês não conseguem os mecanсти na verdade O que você quer ir a tiny ilhas, não tiver mais problemas Nãoageradamente que 20 meses Não quiser que 20 meses Vocês também no riesm? Você pode falar sobre isso Eles também é muito bom Says os convividores E sagt Você tem uma grande informação ouf kofi konvo ade lalasa malati te gade osso, ouf in de osso karete no shi, da vou a posuleti de osso sa na posou sa de ap ina osso sa na posou sa de ap ina osso sumo da ap ina osso da wang baklo von yoka of a wang komanti dati na wang sani, sang, wii mou sap altit ino koko taki, omu lukuburanga de falsa suma, sang e taki an sang e kosi konvo matade sen sma dati de wamekyo deyi ki takde no de inay ni matade inay de kopre bigi disi yo ouf a westerns disi halleluya, bla 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 te yari tapu ades samsetaki halleluya juf de tsuku ane isi guri de tsuku frida wate de goasi de goasi de goasi de goasi de aaaan 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 ian aaaan aaaan waaan aaaan sesshi de la um ponto de ter uma mulher, mas que a mulher é melhor. Ela fica com o que você tem que se crie, que ela não vê a uma mulher, ela não vê a mulher, ela tem a mulher. A mulher é uma mulher, ela não vê a mulher, ela não vê a mulher, mas se você não tem mais uma criança ou não pode fazer isso já disse que estou a lutar porque ela não tem mais prazer porque ela não tem mais de mais não é porque nós ficam lábios e que vocês pensam que vocês iam assumir eles são projetos mas esse problema tem gente tem gente tem gente tem gente mas eles são soledores eles são soledores isso mas está tudo isso mas está claro então não tem gente que eles terem gente mas que não tem gente Se não coloca isso, se não coloca isso assim, se não coloca isso se não coloca isso se não coloca isso einen Yusofia ou fazer um solicito assim, não sei, não sei não sei não, não, não não sei, não sei o que o Comitário subiu o que ele não eleнит como você quer. Jusofia, a grande nossa respeito para você De continuar a programar Na 8 anos Na 2 Mais esse programa Me deba Brasso-me Eu tego-táki Falo-po Falo-po Me homi se Evo-te-reur Nanga a loukou Sa me moussou dou Om das-se Me e waka-pasis Me e waka-pasis Me e waka-pasis Me waka-pasis Na na teta E podno-jimi Enda me Teke Evo-bite Rostok Telefon kato-bite Ou krak Diron Alasani Mar ou djimi Tiso pas sensi Komi poti mis Revit na fang Ou non Kisati bro Ou non Mandi Ma mide Na maboum passi En Alasani Ou kombakale ki Fa amous lolo Fa am zani Ma brazi sa Ou share a program dissi Ou dje a thumb up And Subscribe to YouTube channel Brazi sa Adati me wong aksu No Lespeki Na nga grani Na mamafobia Dissi Me baro Bigyo di Komile iso Tunen Nga pe Facebook Nga YouTube Alamala Noko Om dat Mi start Asandis Lang Alamala Alamin Nukon Tapu Asandis Om dat Mi Start Chat Lang Mi Amalika Papar Na Mahi Sudat Mok Kari Made Wans Samin Kari Branas Samin Miso Alamala Wang Bunde Hena Leng Odi Odi Marsha Odi Odi Komite Puri Berada Moros Nelah Tamin Nama Pusmi Edesu Tapu Na Kamala Komite Kabril Bakawa Takabril Emikin So Enat Ayah Lul Kowning Odi Odi Mika Peltwijk Odi Odi Sinester Odi Odi JB Zier Odi 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 Mershano Seifoik Odi Odi Mui 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 Ellen Virginia Leibland Odi Odi Elson Van Dam Odi Odi Reizen Odi Odi Marshano Seifoik Odi Odi And Audrey Sinester Odi 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 Da Gow Na Benedem Megan Bagnall Odi 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 Hello Virginia Odi 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 That Me Leisi Mar Ala Letra Nex Nukong Brana Sisa Wai Kass Mi Start At Chat Latty O Wai Kass Minosabi Mar o bom som de, o bom som de no morte o baca na o bregte, o neti para o devalamual a sobre a breast asso, abe de 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 baka a program na visa ni, mie ba rodi anua nana nama tatap, obia fobia gado gado kofu fú kofu, chima fo chima kabra fu kabra prove fú prove dat na mim nanata tatap